Olá, viajantes! Olá, eu sou Patrícia do canal Patrícia Viaja e hoje eu vou conversar aqui com a minha amiga Liviane e a gente vai conversar um pouco sobre viagens e sobre micos que a gente já pagou em viagens as nossas inexperiências e como isso melhorou a nossa experiência de viajar durante aquela própria viagem e em outras viagens, o que a gente fez diferente para não cometer os mesmos erros e coisas que a gente não tem controle que acontecem e a gente só sofre as consequências mesmo. Então Vivi, se apresenta, fala do seu canal. Eu também tenho um canal no YouTube que é o Garota Paulista, que é a garota com dois T's e lá no canal eu falo sobre maquiagem, esse mundo de beleza, cabelo, essas coisas. E é isso, a Vianne tem um canal super legal, gente, tutorial para quem quiser aprender maquiagem, cabelo e tudo mais, segue o canal dela que você vai se dar bem. Bom, então eu vou te perguntar qual foi a viagem mais desastrosa, assim, viagem, qualquer viagem, uma excursão, um passeio que você fez de um dia, um bate-volta, assim, mais desastroso que deixou marcado na sua memória. Bom, toda viagem que a gente faz, sempre tem alguma coisa que acontece. Não tem uma exatamente específica, porque toda viagem acontece alguma coisa. A gente viaja muito para o interior, assim, né, para a praia e sempre a gente esquece alguma coisa, sempre acontece alguma coisa em cada viagem que é diferente. O que vocês esqueceram que deu mais trabalho para consertar depois? Olha, uma vez a gente estava indo viajar e aí a gente já estava meio que longe, assim, né, a gente mora aqui em São Paulo, então a gente já estava saindo na Cardão Dias. Ai, alguém soltou no carro e todo mundo pegou o RG. Já estava a quantos quilômetros de casa? Ah, a gente fazia uns 20 minutos que a gente já estava longe. Não, aí como é que você faz? Peguei a estrada sem um documento, né? Aí todo mundo olhou para aquela cara do outro de pânico e, tipo, aí tiveram que voltar para casa para pegar o documento, porque todo mundo tinha esquecido do documento, né? Todo mundo? Menos o motorista, claro. Como sai de casa, gente? Mas nem ir para ir na padaria, né, nem na esquina. Tem que sair de casa com RG. A gente sempre brinca em casa. Tá bom, você vai ser RG, você vai ser enterrado como indigente. Ou então vai ser preso no meio da rua porque não está com RG. Mas tudo bem. E qual foi, assim, você viaja muito com sua família, né? E com criança junto. Qual a viagem, assim, que foi inesquecível, apesar de qualquer perrengue que tenha acontecido? Foi a que ficou, que todo mundo, ah, deu maior trabalho, mas foi legal, faria tudo de novo. Ah, foi uma viagem que a gente fez recente agora, foi para Pouso Alegre. Foi a família toda, né? Então, assim, com criança é complicado. A gente sabe que é difícil de viajar com criança, né? Por conta da locomoção e tudo, porque criança dá um pouco de trabalho. Mas foi super gostoso, sabe? Foi uma viagem bem gostosa. Foi muito legal. Vocês preferem viagens mais longas ou mais curtas? Mais curtas. Mais curtas. Porque daí, se tiver algum trauma, ele é menor, né? Com certeza. Não, porque cuida já dá o que dá e sem mais milonga. E você acha que viajar com a família dá trabalho? Ah, dá trabalho. Dá trabalho porque, assim, cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, aquela confusão, sabe? Aquela falação e cada um esquece uma coisa. Então, é uma confusão tremenda viajar em família, né? Viajar em grupo. Mas, assim, é divertido. Mas é complicado. Acho que viajar em família é mais estressante do que viajar em grupo. Porque em grupo você até tenta se isolar um pouco e você consegue. Em família não vão te deixar. Não vão deixar você ficar isolado. Eles vão te encher o saco o tempo todo, né? É verdade. Você tá lá quieto, a pessoa vai ficar lá te apenhando. O que que tá acontecendo? No grupo, não. Se é um grupo de excursão, as pessoas estão ali meio que obrigadas a estar junto, mas, né, cada um respeita o espaço do outro. Em família, não, né? Não, em família não tem essa. Em viagem de carro. Qual o perrengue, assim, que você... Eu sei que vai acontecer isso, mas eu vou aguentar porque... É pelo bem de todo mundo. Tipo, aperto, assim, horas na estrada. Qual a coisa mais chata, assim? Ah, tem várias coisas, mas, assim, da última vez que a gente viajou... É... Eu fiquei, assim, uma coisa que a gente faz muito, pelo menos eu, né? Porque, assim, é chato toda hora você falar que quer ir no banheiro. Porque, assim, você saiu de casa, você quer ir no banheiro. É incrível. É incrível. E aí a gente fez uma viagem aí de umas duas, três horas. Aí fica aí segurando o xixi. Aí, nossa, foi horrível. Foi horrível. Eu nunca mais faço isso. Vai ter que ficar parando o carro toda hora. E na hora que o carro para, o povo não sai, fica lá... Não, é... Sai, sai! O pessoal não sai de lá. E aí sai todo mundo, o pessoal desperta, sabe? Até juntar todo mundo de novo. Aí demora mó tempo. E as comidinhas? Saiu de casa e deu fome, né? Não, deu fome e dá o que fala no carro, né? Porque a gente leva o quê? Comidinha prática. Como um salgadinho. Aí você abre e pronto. É aquele fedor no carro. Aí sempre tem um que reclama. Ah, que fedor é esse? Tá cheirando de chulé e abre o vidro. É aquela fentania toda. E aí criança gritando. Mas é divertido. E você acha que seria... Como você imagina que seria vocês, todos vocês, viajando de avião? Não. Gente, eu acho que ia ser muito legal. Você consegue imaginar? Não, mas... Ah, eu não sei. Os hábitos que vocês desenvolveram assim, quando viaja de carro, imagina todo mundo no avião. Ah, sabe aquele filme A Família Busca o Pé? Eu acho que seria mais ou menos isso. Porque assim, lá em casa, nunca nem me ando de avião. Meu sonho foi, inclusive, andar de avião. Só que tem uns medrosos lá em casa que não queriam andar de avião. Não quer porque tem medo e tarará, né? Mas eu acho que ia ser muito legal todo mundo viajar junto de avião. Eu acho que a gente ia ter muita história pra contar. Ia ser muito engraçado, sabe? Não ia ser silencioso, né? Com certeza não. Porque assim, minha família fala muito alto, é uma gritaria. Então eu acho que num avião ia dar barraco, sabe? Bom, tinha que ficar gritando o outro lá, sabe? Ô Viviane! Tá aí onde? Tá aí na frente? É bem assim mesmo. Vai ser bem mais ou menos por aí. É, mas é bem parecido. Porque se você for viajar pelo Brasil, continua levando lanchinho, tá? Porque não tem. Então vai. Vai ser a mesma coisa. Salgadinho de novo. Um avião. Ah, com certeza. Não pode faltar, né? Comida tem que andar com a gente, né? Então, e qual o medo que você fica assim? Você tem ansiedade antes da viagem? Tem muita ansiedade antes da viagem. Um dia antes você sonha? Tem pesadelo? Alguma coisa, esqueceu alguma coisa? Não, assim, eu fico preocupada, por exemplo, quando eu vou viajar com uma pessoa que eu não tenho o costume de ver ela dirigindo. Então eu tenho medo, assim, eu não sei como ela dirige, então eu fico preocupada com isso. Aí você não dorme? Não, eu fico pensando bastante, assim. Fico olhando a pessoa dirigindo o tempo todo pra ver se ela tá... Não, 24 horas. Tem gente que deita lá e relaxa. Aí eu não, eu fico aberta, assim, com os olhos bem abertos. Vira com o piloto, né? Não, é, eu fico assim, bem atenta. Porque eu morro de medo, assim, da pessoa, sei lá, dispersar, né? Então eu tenho medo disso. E já furou o pneu? Ah, já. Não, gente, qual viagem que não furou o pneu que não quebra alguma coisa, né? Nessa última viagem que nós fizemos, a gente tinha uma van junto com a gente, Nossa, era muita gente, então. Quantas pessoas ao todo? Olha, só na van tinha 17 pessoas e tinha mais dois carros indo junto. Então você imagina o babado que não deu essa viagem. Assim, foi muito divertido. Mas assim, a gente viu que a van começou a dar uma diminuída, assim, na velocidade e tal. Ai, daqui a pouco parecia que tava andando em 10. A van tava atrás ou na frente? A van tava na frente. A gente passava a van infinitas vezes, aí a gente teve que parar num ponto de gasolina, porque a gente já tinha passado muito e eles não tinham chegado. Depois de uns 20 minutos que eles conseguiam chegar onde a gente tava. Porque a van deu problema. Ai... Aí deu problema na van, então aí teve que parar, aí desce todo mundo, aí desceu todo mundo, o que aconteceu? Todo mundo tem que ir no banheiro, né? Aí demorou mais uma hora pra sair do lugar. Uma viagem que ia demorar duas horas, demorou quatro, cinco, sabe? Mas foi divertido. Foi divertido. Foi. Uma vez a gente viajou de carro com meu pai, e viagem de carro com a família é óbvio que o carro não vai vazio, né? Vai lotado. Porque sempre cabe mais um. Simplesmente furou os quatro pneus. Um de cada vez, não ao mesmo tempo. Furou um pneu, aí meu pai trocou o pneu pelo estepe, e no próximo posto já mandou arrumar o estepe, né? Já mandou arrumar o pneu que tinha furado. Aí andou mais um pouco, furou outro pneu. Aí ele trocou pelo que tinha sido consertado, e no próximo posto mandou arrumar. E aí daqui a pouco andou mais meia hora. Tipo, era uma viagem que ia durar seis horas mesmo, normal. Mas durou dez horas. Nossa! Aí furou mais um... Quando furou o terceiro pneu, minha avó falou, pelo amor de Deus, eu vou comprar quatro pneus pra esse carro. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Foi uma viagem muito cansativa. Eu imagino. Porque com o carro cheio, você não tem como encostar. Não. Tem que ir todo mundo assim, preso. Não tem como... Ela realmente... Não dá... Um calor. Um calor. Não dá pra dormir. Foi muito difícil aquela viagem. Nossa, eu imagino. Não, pra quatro pneus não, demais. Foi muito difícil. Eu imagino. E uma paranoia assim. Tem alguma coisa assim? A gente faz uma lista. Uma coisa que você sempre leva, nunca usa, mas sempre leva. Uma coisa que eu sempre levo, que eu nunca uso... Porque você fica com aquela coisa na cabeça. Vou precisar. Guarda-chuva. Sempre leva. Sempre. Sempre leva. Porque assim, eu uso o bebê de chapinha. Aí eu penso, se chover, acontecer alguma coisa, eu tenho que pagar a chuvinha na bolsa. Eu posso não usar, mas ele tá ali na minha bolsa. Eu até trouxe ele hoje. Aquele não sai. Aquele peso. Aquele peso morto, né? Exatamente. Ele sempre vai na bolsa. E a gente quase nunca usa. Não, eu morro demais. Porque assim, tudo bem. Você vai em viagem, a pessoa fala, ah não, você tem que relaxar e tal. Mas aí... E a chapinha também, você leva então, né? Chapinha eu levo, com certeza. Não tem como levar. E se for outra voltagem? A Lebivolt? Lebivolt, né? Lebivolt. Acampamento, eu levo a minha chapinha. Eu tenho que levar. Então sempre... A chapinha morre na chuva, eles estão juntos. Entendeu? Eles estão ali. E aí, uma história engraçada que não é tua. Que a gente sabe. Tem uma história muito engraçada, gente, que aconteceu há pouco tempo. Meu irmão casou, dia 5 de dezembro. E aí, a esposa dele, ela ganhou dois vestidos de noivo. Um ficou com ela e um ficou com a minha mãe. Pra minha mãe levar, porque ela casou em outra cidade. Ela casou em Minas. E aí ela falou, não. A minha mãe falou, não, tudo bem. Eu vou levar o vestido de noivo pra você. Ela falou, então ok. Fomos pra Minas. Chegamos lá no local, né? Há três horas de casa, de São Paulo. A minha mãe olhou pra mim e ela, filha, você não sabe. Eu falei, o quê? Aquela cara de espanto, né? Eu achei, gente, alguém tinha morrido, caído, alguma coisa. Ela, eu esqueci o vestido de noivo. Aí eu falei assim, mãe, como é que você me faz isso? Você esquece o vestido de noivo. O principal ali, tipo, como que você esquece? Ela, esqueci, deixou tudo pra mim e eu esqueci. Tipo, eu acho que era o básico, né? A sorte é que a noiva, ela tinha um outro vestido reserva. Mas, gente, eu fiquei assim, pasma. Porque eu falei, como uma pessoa esquece o vestido de noiva, né? Deixou por conta da minha mãe e aí foi um super mico, né? Porque pra falar pra noiva que ela tinha esquecido o vestido, né? Foi uma novela, né? Até ela falar que esqueceu o vestido. Não era uma escova de dente, que é o chinelo que a pessoa esqueceu de levar, né? Era o vestido de noiva. Só a parte mais principal do evento da viagem, que era o casamento e o vestido da noiva, né? Pois é, e não tinha como voltar pra São Paulo e pegar só o vestido, né? Ainda bem que ela tinha um outro vestido reserva e ela tinha gostado também. E aí foi essa a solução desse caso, senão não tinha o que fazer. Gente, ó, eu sei que já tava escrito, já. Tava. Toda vez acontece alguma coisa em viagem. Toda vez é isso. Mas foi muito engraçado. Gente, tem várias histórias. Todo mundo tem uma história. Se você tem uma história engraçada de uma viagem, um mico que você pagou, que te preparou pro resto da sua vida em viagens, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal da Viviane. Tem várias dicas de beleza lá. Se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa nos comentários aqui as experiências que vocês tiveram, paranóia, medo que vocês têm, coisas que vocês descarregam também e as suas experiências com a família viajando junto. Pra todo mundo saber de antemão como é uma viagem em grupo, assim. E a gente tá um pouco mais preparado também pra novas aventuras. Obrigada, Vivi, por vir aqui e dar o seu depoimento, né? Contar os seus micos de viagem aí. Se inscreva no nosso canal e compartilha esse vídeo. E se inscreva no canal da Viviane também.